E aí, gente? Bem-vindos a mais um vídeo da sua galáxia! E hoje eu tô aqui pra jogar um jogo super divertido! Sim, hoje eu vou aprontar as maiores aventuras com esse bebê aqui! Espiem só! Olha o que eu vou fazer com esse tablet! Eu vou pegar ele e vou jogar na TV! Esse bebezinho aprendeu direitinho comigo! Fica bem provado que esse aqui é o jogo favorito do vilão aqui! Bom, vamos ver o que a gente vai fazer na próxima fase! Hum, a próxima fase parece ser um pouco mais difícil! Vocês estão vendo aquele bacinho todo limpinho? Aparentemente eu tenho que sujar ele todinho! Vamos lá! Eu não posso deixar com que ela me pegue! Ai, o que será que eu tenho que fazer? Ah, eu peguei um caneco com água do bacinho! E eu vou jogar lá no meu papai! Rápido, rápido! Ela não pode deixar ela me ver! Joga, joga, joga no computador! Nossa, eu dei pra ele tomar! Muito pior! Ele bebeu água da privada! Isso é muito malvado da minha parte! Atenção! Não façam isso em casa! Vamos lá! A coisa vai ficando cada vez mais difícil! Hum, parece que eu peguei aqui um pedaço de banana! Será que eu vou colocar no meio do caminho para alguém tropeçar? Tem que ser! Sorrateiro! Se elas me verem, elas vão vir atrás de mim! Eu quebrei o vaso! Joguei a banana e quebrei o vaso! Vamos lá! O que será que eu tenho que fazer agora? O que eu vou aprontar dessa vez? Ah, eu acho que eu tenho que pegar aquela esponja! Acho que é o meu irmão ou meu pai! Tá tomando banho! Corre! Eu peguei a calça dele! Eu não vou deixar ele se mexer! Vem pra cá! Vem pra cá! Pra cá! E eu vou jogar daqui de cima! Será que é isso? Perfeito! Agora ele nunca mais vai poder colocar as calças de volta! Bom, e o que será que eu tenho que fazer dessa vez? Parece que a minha irmã ou minha mãe está aqui dançando! Ah, ela está gravando TikTok! Olha só, galera! Ela está gravando TikTok! Oi, eu quero aparecer no TikTok! Eu quero aparecer no TikTok! Agora é meu! Ah, e ela me pegou! Vem na hora que eu ia fazer no TikTok! Bom, parece que eu não consegui escapar, mas dessa vez eu vou pegar, eu vou dançar na frente do telefone e vou sair correndo e jogar o telefone na piscina, vocês vão ver! Bom, vamos lá, gente! Segunda tentativa! Antes de eu roubar o celular, eu quero dançar na frente dela e atrapalhar ela! Oi, eu estou aqui! Gente, a minha irmã está dançando! Ela é esquisita! Tá bom, ó! Agora é o momento de pegar o celular e dar no pé, tá bom? É 3, 2, 1... Tá, o que você vai dançar? Reboleixo! Reboleixo! 3, 2, 1... Ih, já! Vem cá, sua tonta! Ai, meu Deus! Ela vai me pegar! Ai, agora ficou difícil! Corre pra cá! Não! Ela conseguiu me pegar! Mais uma tentativa! Vamos lá, agora sem demora, hein! Eu vou dar uma dançadinha e já vou meter o pé! Tchururururú! Tchururururú! E peguei! Tchau, sua esquisita! Ai, 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 ai! Passa debaixo da mesa, vai! Isso! Rápido, não! Ai, ai, ele vai me pegar! Ainda joguei no Boboca ali! Vamos lá! Qual será o desafio dessa fase agora? Será que alguém vai estar dançando tic-tac? Temos alguém ali à espreita que pode me pegar a qualquer momento! Então é melhor eu não ficar no radar dela! O que será que tem aqui, hein? Um dardo que tá aqui no chão! Será que é pra mim jogar esse dardo em alguém? Ah! Ah, que legal! Eu já sei o que eu vou fazer! Vocês já sabem, né? Eu acho que eu vou pegar esse dardo e vou estourar a boia dele! Ele vai cair na água! Vai ser incrível! Vamos lá, galera! Mas aqui tem duas pessoas! Se eles me pegarem, eu tô frito! Eu tenho que ser muito devagar! Lento e contínuo! Será que eu vou estourar? Ai, eu sou muito malvado! Com certeza o Tocha, a Duda e o Rony não iam conseguir jogar isso! Muito menos a Luda, aquela tonta! Ai, ai, ai! Agora tem um desafio bem perigoso! Temos um cachorro aqui que eu acho que pode vir e acabar me pegando! É melhor eu passar bem pelo cantinho! Oi, cachorro! Você me morde? Não! O cachorro é bonzinho! Legal! E tem um cocô dele aqui! Eu vou pegar o cocô de cachorro! Vamos ver! Ah, isso aqui é pra mim esconder! Que legal! Olha só! Eu me escondo debaixo desse negócio! Ah, eu acho que eu sei! Aqui não tem espaço pra mim passar! Daí eu me escondo! Perfeito! Entenderam? Daí eu consigo me esconder! Ai, lá vem ela! Lá vem ela atrás de mim! Não tem ninguém aqui! Tchau, sua tonta! Oi! Oi! Ai! Ai, que susto! Eu achei que ela ia me pegar! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Devagarzinho, devagarzinho! Devagarzinho, devagarzinho! Oi, seu bobão! Não tem nada aqui! Bom, em quem que eu vou jogar esse pedaço de cocô? Ai, eu vou jogar na piscina! Daí ninguém vai mais poder tomar banho de piscina! Isso é ótimo, adorei! Seria exatamente o que o gato lunático faria! Com certeza! Agora, a piscina ficou com um monte de cocôzão! Próxima fase! Vamos lá! O que eu vou ter que fazer nessa missão? Bom, aparentemente tem um boboca aqui! Um tonto! O que será que eu vou ter que fazer com ele, hum? É pra me acordar ele! Ah, peguei o óculos dele e ele não consegue enxergar nada! Onde que eu tenho que jogar? Ah, eu vou jogar lá na rua! Ele vai ficar sem o óculos dele! Oi, moça! Quer um óculos pra você? Quer um óculos pra você? Ai, lá vem ele! Não, não, não! Não, você não vai me pegar! Ai, não! Não! Não, droga! Ai, eu fiquei zoando demais e acabei sendo pego. Ah, eu acho que eu já sei. Esse tapa-olho que está me atrapalhando. Por isso que eu não estou conseguindo fugir com o bebê. Acho que não custa nada olhar. Agora sim, nenhum de vocês vai se escapar. Vocês já sabem, a gente tem que pegar o óculos dele e sair correndo e jogar lá do alto. Olá, seu bobão! Vem atrás de mim! Será que ele está aqui atrás? Ai, ele está vindo! Sai, sai, boia! Sai da minha frente, boia! Não, 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 não! Ah, fui pego! A boia me atrapalhou. Mais uma tentativa, vamos lá. E aí, meu chapa, vem atrás de mim, seu tolão. Aí passar aqui por baixo da mesa, acho que fica mais fácil. Ele não consegue me pegar assim. Ai, lá vem ele! Aqui, por aqui? Ai, lá vem ela também. Já era! Tchau, tchau, óculos! Nossa, essa ideia eu adorei. Eu acho que eu vou pegar com o fone do Rony em qualquer momento e jogar pela janela. Assim, ele nunca mais vai conseguir usar aquele fone chato. Ótima ideia. Ah, vejamos só. Agora tem um outro amigo bebê. Será que ele vai me ajudar a fazer mais outras? Para ver se são grandes. Ai, eu peguei o bico dele. Ah, não, é um sorvete. É um sorvete. Eu peguei o sorvete dele. E ela está furiosa. Ai, me pegou! Eu achei que dava pra passar embaixo da gangorra. Vamos lá. Nossa, que maldade. Eu vou tirar desse outro bebê o sorvete dele. Mas eu não estou nem aí. Isso vai ser mais fácil do que tirar doce de criança. Chora, criança! Ei, vem me pegar. Ai, ai, ai! Não! Vamos lá. Peguei, hein? Vem me pegar. Não me pega. Não vou entregar o doce do seu filho. Ele é meu. Ai, ai, ai. Eu estou começando a ficar nervoso. Ai, corre, corre, corre. Corre bem rápido, corre. Eles vão te pegar. Isso bem longe, bem distante. Ufa, acho que eu escapei. Será que eles ainda estão vindo atrás de mim? Ai, está vindo, está vindo. Está vindo, vou jogar no lixo. Não estou nem aí. Consegui. O gato lunático é o maioral. Mais uma vez com o pinico na cabeça. Agora fica fácil de se esconder dos inimigos. Ah, aí tem um gatinho. O que é pra eu fazer com ele, hein? Ai, eu peguei o gato na mão. O gato está comigo. É pra me dar um susto nas crianças com esse gato. Não consegue me pegar, sua bobona. As crianças estão brincando ali. Eu vou jogar o gato nelas. Elas vão tomar um baita susto. Bom, vamos ver o que acontece, hein? As crianças saíram tudo correndo. Agora os pais vão ficar desesperados. Vamos lá. Ainda parece que eu estou no parquinho. Aqui eu posso fazer muitas travessuras. Vamos pegar essa bola. Em quem que eu vou jogar? Deixe-me pensar. Eu vou dar um susto naquela mulher ali, ó. Oi, bobona. Está aí comendo meleca. Oi, oi. Oi, ela não consegue me ver. Como que ela é tonta? Ela me vê e depois para de me procurar. Ela não consegue enxergar aqui. Eu fui pra baixo do pinico. Oi, tchau. Encontrei o meu alvo. Ops, quase que esse rapaz me pegou. Ai, tadinho do bebê. Eu joguei na cabeça dele. Pronto. Agora eu tenho nas minhas mãos um foguete. Esse aqui vai ser super irado. Eu vou pegar esse foguete e vou jogar em alguém. Provavelmente. Deixa eu encontrar a minha vítima. E ainda por cima eu estou com o pinico. Então ninguém vai conseguir me pegar. Encontrei um casal de namorados. Tão apaixonados. É uma pena se o encontro romântico acabasse com uma explosão de foguete. Muito bom. Parece que o gato lunático acabou com a festa. Vamos lá agora. O que é isso? Tem uma cesta. Será que é uma cesta mesmo? Ou é algum utensílio pra me aprontar alguma coisa? Ai, não dá pra passar por essas pedras aí. Consegui. É um cesto. O que eu vou fazer com esse cesto, hein? Por aqui ninguém consegue me ver. Eu acho que eu vou pelo caminho mais difícil. Porque eu gosto das coisas bem difíceis. Oi, 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 oi. Ela não consegue ver que eu estou aqui. Tchau, dona bobona. Cheguei. O meu destino. O que será que eu vou fazer com esse cesto? Eu estou bem curioso. Era um palhaço. Era um mecanismo que dava um susto nas crianças. E elas saíram correndo. Bom, e pra encerrar, eu vou mostrar pra aqueles dois bobões ali. Aqueles dois adultos que o bebezão aqui pode ser muito astuto. Eles vão tremer com as minhas artimanhas. Se liga só no que eu vou fazer. Até derrumbei o skate. Ai, meu Deus, ele está vindo atrás de mim. Ai, eu esqueci disso. Corre, corre, corre. Ai, dá volta, dá volta. Ainda bem que ele desistiu. Eu acho que eu cantei vitória muito antes da hora. Presta atenção nisso, seu bobão. Eu vou furar a bola da sua namorada. Não, eu não consegui. Não é sempre que a gente consegue se dar bem, né? Eu acho que está aí o problema de ser o vilão. A gente só consegue jogando esses jogos. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de escrever aqui nos comentários. Diga qual é a próxima artimanha do que eu posso fazer. Também, inscreva-se no canal e deixe o seu like. E esse foi mais um vídeo da sua galáxia. Tchau, tchau, galera. Ronaldo Souza Criações. O sonho é criar pra sempre.